Boa tarde a todos, mais uma vez, vamos então iniciar a conferência da imprensa. Miguel. Boa tarde, Pedro. Miguel Custódio, estamos em direto para a Sporting TV. Os jogos são todos diferentes, pelo que a equipa fez na Turquia, e se dá-lhe confiança para este encontro? A equipa está confiante, tal como nas semanas anteriores. Fazemos sempre o mesmo trabalho. Estamos confiantes e esperemos fazer um grande jogo. Próxima questão ali da RTP, António. Olá, Pedro. Tudo bem? António, Pedro Carvalho para a RTP. Renovou recentemente com o Sporting, o que é que isso significa para si também e para o seu futuro? Já não vai sair daqui? É esse o seu desejo? O meu desejo é dar o máximo todos os dias. Estou extremamente contente por fazer parte deste grupo, deste clube, e espero dar sempre o máximo por esta camisola. É esse o meu maior desejo. Sport TV. Viva, Pedro. Artur Teixeira, Sport TV. Com a chegada do Sarabia e também com o seu regresso após lesão, têm trocado muito nos corredores, à direita, à esquerda. Perguntava-lhe em que posição é que se sente mais confortável. E, por outro lado, se já fez algum tipo de aposta com o Coates para saber quem é que vai ser o melhor marcador do Sporting no final da temporada. Bem, a minha preferência não tenho. Fiz o ano passado o ano todo na direita, dois ou três jogos na esquerda. Sinto-me bem na direita, mas também me sinto bem na esquerda, por isso não tenho qualquer preferência. E, em termos de golos com o Coates, fico contente que seja ele a marcar, portanto fico contente que seja outro, ou também como eu, por isso não temos grande objetivo de golos, nem nenhuma concorrência entre os dois, nem nenhuma concorrência entre qualquer da equipa. Sique. Olá, Pedro. Gonçalves e estas para a Sique. A pergunta que lhe faço tem a ver com aquilo que foi dito do treinador do Besiktas ainda há pouco. Diz que o Sporting é favorito para este jogo, porque joga em casa, porque o jogo na primeira mão correu, ou melhor, na primeira volta correu muito bem ao Sporting. Pergunto-me se a equipa sente que, de facto, é favorita e tem obrigação de fazer três pontos amanhã. Bem, a nossa obrigação é sempre ganhar, porque é o lema deste clube, é um grande clube, por isso nós temos sempre a obrigação de dar o máximo e de conseguir sempre a vitória. e espero que amanhã seja mais um dia e que consigamos dar a vitória aos nossos adeptos e também porque precisamos muito de ganhar nesta competição e é esse o nosso objetivo, é ganhar todos os jogos e entrar sempre a ganhar. Mais futebol? Boa tarde, Pedro Adéria. Esteves, mais futebol. Voltou agora de lesão. No último jogo ainda marcou e houve ali um pequeno festejo. Aquilo que lhe pergunto é como é que está a sua confiança, depois da grande época no ano passado, voltar agora de lesão, como é que está a sua confiança para voltar aos golos, tendo em conta que o próprio treinador já admitiu muitas vezes que os seus golos são muito importantes para a equipa. Sim, bem, antes a minha lesão já passou, já foi há um mês e tal, por isso não voltei agora, já fiz bastantes jogos e estou mais confiante do que nunca e claro que sinto a falta dos golos, mas eles vão aparecer e nem sequer tenho pensado muito nisso. Última questão para o Pedro, Record. Boa tarde, Pedro. Voltando assim um bocado, o Pedro começou a temporada em grande, com grandes golos, grandes decisivos. Gostava de perguntar, como é que foi passar esse mês, que o Pedro nunca tinha tido as lesões mais graves, como é que foi passar esse mês, que até se falou, chegou a falar em operação, como é que conseguiu passar isso? E se agora, por acaso, amanhã se houver um penalti, o Pedro vai se calhar pedir para marcar, para se calhar voltar a ter essa confiança? Bem, na primeira questão, nunca tinha tido uma lesão com paragem assim tanto tempo, foi a primeira, correu bem, porque tenho sempre as melhores pessoas do meu lado, temos grandes físios, grandes doutores, e eles fizeram o melhor que acharam para mim, eu acreditei sempre no trabalho deles. E a segunda questão, em termos do penalti, o Mr. X abre, se ele achar que sou eu a bater, eu vou com toda a confiança do mundo, por isso não lhe posso dizer se sou eu ou sou outro, mas espero que seja eu. Tá, obrigado. Vamos então prosseguir. Miguel, Sporting TV. Boa tarde, novamente, Mr. Miguel Custódio, estamos em direto para a Sporting TV. Eu perguntava-lhe de que forma é que o resultado da primeira mão o obriga também a ter cautelas, para que não haja excesso de confiança neste encontro, imagino que não existe esse excesso de confiança, e também sobre o repto que lançou aos Sportingistas, apelou-lhes para que eles possam responder ao ambiente adverso que a equipa sentiu na Turquia amanhã em Alvalade, o que é que espera a reação, que reação espera dos adeptos no jogo de amanhã? Em relação ao jogo, foi fácil, foi mostrar o jogo todo, digamos assim, e os jogadores perceberam que durante os 15 minutos nós não tivemos quase bola, o Besiktas podia ter feito um gol e o jogo seria completamente diferente. Marcámos um gol de bola parada, o jogo mudou, sofremos um gol de bola parada e marcámos quase na jogada a seguir. Ou seja, o jogo também foi de encontro até às nossas características, onde somos bons a defender e a fazer transições, e portanto dissemos aos jogadores para olharem para o jogo, não para o resultado, não só para as ocasiões que tivemos, mas as ocasiões que o Besiktas teve, e principalmente a forma como o jogo se estava a desenrolar no início. Portanto, não há qualquer ilusão, vai ser um jogo muito difícil, onde temos que ser melhores do que fomos na Turquia, principalmente com bola. Temos de ter posses mais longas, temos de controlar melhor o jogo e podemos melhorar na definição dos lances de ataque. Em relação ao rep dos adeptos, eu simplesmente sinto que a equipa precisa muito da ajuda deles. A equipa é muito inexperiente, teve um ambiente muito adverso lá e quando digo adverso, fomos muito bem tratados por todas as pessoas na Turquia, mas realmente o ambiente empurrou a equipa à terceira para aquele início. Nós queremos o mesmo, queremos retribuir isso e penso que nunca é demais criar a ligação que existe entre a equipa e os adeptos. Portanto, é isso que eu espero. Um grande ambiente num jogo de Liga dos Campeões, onde nós podemos entrar na luta pela qualificação. Portanto, precisamos de todos. CMTV. Boa tarde, Ruben Amorim. Pedro Prato, da CMTV. Tem sido politicamente correto relativamente ao assunto de Coates, mas é um facto que o Sporting está dependente de Coates, tanto a nível defensivo como ofensivo. Por isso, pergunto-lhe, o que será deste Sporting se Coates se ilusionar amanhã? O Coates já teve um jogo castigado. Nós perdemos, é verdade, mas continuámos a ganhar para o campeonato. Não sei. Pretendo não saber. Não concordo consigo. É a minha opinião. Portanto, não vou fazer... Eu pretendo ter o Coates sempre nos jogos. Espero não saber, mas não concordo com a afirmação. Sport TV, que é a direita. Viva Ruben. Boa tarde, Artur Teixeira. Sport TV. Pergunto-lhe se assume o favoritismo para o jogo de amanhã, importante e em caso de vitória garante pelo menos a permanência do Sporting nas competições europeias. E por outro lado, e pegando na resposta do Pedro Gonçalves, se lhe vai fazer a vontade e vai bater no penalti, caso aconteça. Em relação ao favoritismo, eu penso que não há favoritismo. Me interessa pouco. Da mesma forma que ganhámos na Turquia, o Besiktas pode ganhar o jogo aqui. Essa é a mentalidade com que temos que entrar no jogo. Agora, queremos ganhar. Jogámos bem na Turquia. Podemos jogar melhor. Conhecemos bem a equipa do Besiktas. Agora, eles também nos conhecem a nós. Portanto, o favoritismo é completamente irrelevante neste tipo de jogos. Agora, eu sei que nós estamos cada vez mais preparados para enfrentar este tipo de desafio. Em relação aos penaltis, eu não faço vontades a ninguém. Se eu entender que o Pedro é o melhor para marcar o penalti naquele jogo, será ele a marcar o penalti. Sico, aqui à frente. Olá, Ruben. Gonçalves e Estras Sico. Aproveitando a boleia do tema de quem marcou o penalti, apetece perguntar, nesta altura, e tendo em conta os últimos jogos do Sporting, se não é mais importante no Sporting quem marca o pontapé de canto do que propriamente um penalti. E como é que olha também para a forma como já se estuda como o Sporting ataca os pontapés de canto? O mérito é deles que estão aqui e é bom eles estarem aqui os três que tratam das bolas paradas. É algo que nós temos muita atenção. Eles fazem muito, veem muitos jogos, veem tudo. Copiamos bastante às vezes quando é preciso. Mas eu também quero realçar a quantidade de oportunidades que nós temos. que nós temos. Não temos feito golos, fazemos de bola parada. O que interessa é fazer um golo a mais que o adversário. Portanto, fico contente porque realça o trabalho destas pessoas que estão aqui, que têm muito talento, que são muito trabalhadores. E portanto, não mais que isso. Houve fases que não marcávamos de bola parada, agora marcamos. O que nós queremos é marcar sempre mais um que o adversário. Record, João. Boa tarde, Ruben. O Sporting nas edições que tem da Liga dos Campeões só passou uma vez a fase de grupos. tendo em conta o jogo da manhã, acredita que o Sporting irá conseguir fazer isso pela segunda vez e garantir um importante encaixe financeiro que será importante para o clube. E já agora aproveitava também para lhe perguntar se o TT é a única baixa. O TT é a única baixa? que ainda não recuperou mas está quase e é um jogador que nos faz falta. Em relação à pergunta de se eu acredito, eu acredito desde que saí daquela, que entrei naquela porta após os 5 a 1 com o Ajax e eu ainda acreditava e continuo a acreditar. Sabendo que este jogo é decisivo, temos que ganhar este jogo para continuarmos na luta pela qualificação. É isso que vamos tentar fazer e eu acredito plenamente que nós podemos passar à próxima fase da Liga dos Campeões. TV, Henrique, à esquerda. Ruben, boa tarde. Com o processo de renovações em curso, este é o momento mais estável que a equipa atravessa desde que chegou ao Sporting? Depende dos resultados. É uma fase onde estamos a ganhar e quando ganhamos tudo ajuda. Portanto, não há que ter ilusões a isso. O que eu sinto é que nós sabemos claramente todos nós aqui dentro do clube sabemos para onde é que queremos ir. Isso dá alguma estabilidade. Agora, essa grande estabilidade depende dos resultados e o que nós temos que fazer é ganhar o jogo amanhã para mantermos essa estabilidade, para conseguirmos renovar, para mantermos o nosso caminho. Portanto, mais uma vez, não há que ter ilusões de nada. Estamos no caminho certo, mas isto vai ser um ano muito longo e muito complicado onde nós temos que dar a vida a todos os jogos e é isso que nós vamos fazer porque dependemos de uma vitória para manter uma competição viva e mantendo as competições vivas, mais estabilidade teremos para manter este rumo. Mais futebol. Boa tarde, Rubén Adéria, de Esteves, mais futebol. Já falou da questão de ser uma prova muito curta. Todos os jogos são muito importantes, mas este pode garantir já ao Sporting a continuidade na Europa. Aquilo que lhe pergunto é se por isso é um bocadinho mais importante porque pode deixar já de fora um adversário e como é que se prepara a equipa se há alguma diferença havendo este contexto? A preparação é igual. Obviamente que nós pensamos é na qualificação e não no terceiro lugar, digamos assim. Agora, é bom dizer aos jogadores que vamos continuar na Europa, vai haver mais jogos, há mais jogos para todos. não sei se encaixa ou não, vou informar-me sobre isso e tudo é muito importante neste momento no clube. Agora, obviamente, nós utilizámos isso durante a preparação. Não só mantermos vivos, como garantir já a continuação na Europa, seja em que competição for. Por isso, obviamente, que foi uma preparação normal, usando tudo o que é possível para motivar ainda mais os jogadores. Mais duas questões para fechar. Primeiro a bola e fechamos na imprensa turca. Em Istambul, disse-nos que o jogo era crucial. Hoje já diz que este jogo também é importante, tendo em mente o objetivo principal dos oitavos. O que eu lhe queria perguntar era o que é que espera do Besiktas amanhã? Porque o treinador dele acabou de dizer que dificilmente chegaria aos lugares de acesso, que vinha aqui tentar pontuar. Que Besiktas é que espera amanhã? Acima de tudo, espero que os meus jogadores não acreditem muito nisso. Vai ser um jogo muito difícil. em que vão ter jogadores diferentes. Não interessa se são melhores ou se são piores. Vão ter características diferentes. Vão jogar com um avançado diferente que é menos móvel, mas é mais avançado. Continua a ter o Guesal na frente, o Larín. O Edson recuperou, o Pjanic lesionou-se, mas o Teixeira é um jogador que foi um jogador muito importante lá no jogo e que nos deu muitos problemas. mas o Sousa não jogou o último jogo, está fresco para este, mudam apenas um central, o Rosé não está, jogará outro jogador lá. Portanto, o jogo não vai ser mais fácil, vai ser diferente. E foi isso que nós transmitimos aos jogadores e mostramos muito, volto a dizer, aqueles primeiros 15 minutos. O jogo, aí é um engano, nós pensarmos que foi um jogo fácil. Podia ter sido muito diferente, portanto, o nosso foco foi não jogam estes jogadores, jogam outros, o jogo não vai ser mais fácil, simplesmente vai ser diferente e os centrais vão ter movimentações diferentes, os médios vão ter movimentações diferentes, porque não está o Pjanic, está o Edson. O que interessa é nós entendermos quem é que vai jogar naquelas posições, portanto, foi esse o foco. Não acreditar nessas palavras, nós acreditamos é que tudo aqui é difícil. E como vocês estão sempre a falar das vitórias difíceis que nós temos, para nós tudo é difícil, nós até gostamos assim, não faz muito bem ao treinador e aos adeptos, mas é uma equipa que está preparada para sofrer e amanhã vamos ter que sofrer para ganhar o jogo. Última questão. Tuna Akdemir, TRT Spor. İstanbul'daki maçtan önce de eminim bu maçtan önce de analiz yapmışlardır. Yarın akşamki maç öncesi yapılan analizlerde Beşiktaş'ın en belirgin karakteristik özelliğini nasıl yorumlar ve istanbul'daki maçtan ve istanbul'daki maçtan muito diferente. Que a equipa do Beşiktaş'ın muito forte. Que tem jogadores saiu um internacional belga da frente entrou um internacional turco. Ou seja, não nos deixarmos levar pelo resultado, pela forma como encaram os desafios, como algumas pessoas pensam que como ganhámos fora vamos ganhar aqui facilmente. A estratégia vai ser a mesma. O que nós tivemos atenção foi às características dos jogadores e todos os jogos são diferentes. Tendo jogadores diferentes o jogo muda continua a ser uma grande equipa. É o campeão turco cheio de internacionais e nós somos uma equipa inexperiente até mais que o Beşiktaş nas competições europeias e portanto é por isso que eu falo muito nos primeiros 15 minutos porque o jogo vai ser assim muito difícil. Desta vez vamos ter o nosso público e vamos tentar mudar esses primeiros 15 minutos e o jogo todo para um jogo com o mesmo resultado possivelmente mas de uma forma diferente. Com mais bola e o Beşiktaş lá teve mais bola nós queremos ter mais bola as mesmas ocasiões e tentar evitar as várias ocasiões que o Beşiktaş teve e que nós temos que perceber isso que é uma equipa com bastante talento. Muito obrigado a todos. Obrigado.